Antes de procurar entender o que de fato ocorreu com a Ilha Sorna atualmente, devemos voltar ao seu primórdio e entender passo a passo dos eventos que se sucederam para os acontecimentos atuais. Inicialmente, de acordo com a lore, ou seja, história oficial, temos duas ilhas que abrigaram dinossauros, sendo esta a Ilha Nublar, onde tínhamos o parque, e a Ilha Sorna, onde eram criados os dinossauros e testados para, enfim, serem transportados para a Ilha Nublar. Isso é até enfatizado no filme Jurassic Park 2, Mundo Perdido, dito pelo próprio Raymond na conversa com Ian Malcolm no começo do filme. A Sorna, chamada também de Sítio B, fazia parte das Cinco Muertes, que são cinco ilhas vulcânicas que se encontram muito próximas uma das outras. Vale ressaltar que a Ilha Nublar não faz parte das Cinco Muertes. Aliás, existem até rumores que continham dinossauros em todas as ilhas, ou pelo menos no chamado Sítio C, mas isso fica para outro vídeo caso você queira saber. Na lore oficial, apenas a Ilha Sorna e a Ilha Nublar continham dinossauros e a atividade da InGen. As outras foram compradas apenas para evitar que outras empresas a utilizassem como base para espionar o Jurassic Park. Tudo começou com os eventos do Furacão Clarissa, que ocorreu um pouco depois de Jurassic Park 1, em 1994. Até no filme podemos ver uma pequena fração dessa tempestade. Embora ela tenha pego um pouco à Ilha Nublar, ela havia atingido bruscamente a Ilha Sorna. Na verdade, pode-se dizer até que ela estava literalmente em cima da ilha, que a carretou na destruição total das instalações, fazendo com que os trabalhadores e a própria InGen abandonassem os complexos, deixando os dinossauros completamente livres. Beleza, por enquanto, até 1997, três anos após o desastre do Furacão Clarissa, temos os dinossauros livres na ilha, vivendo tranquilamente. Isso até é mostrado tanto no filme do Mundo Perdido quanto no livro. Em 1999, de acordo com o próprio site da DPG, Grupo de Proteção aos Dinossauros, a InGen começou a criar novos dinossauros de maneira secreta. Estes novos dinossauros sofreram diversos experimentos, tais como aceleração de idade, misturas de genes e outros não revelados. As espécies desenvolvidas por estes cientistas foram o espinossauros, o ceratossauros, o anquilosauros e o coritossauro. Ainda em 1999, misteriosamente, os dinossauros começaram a entrar em extinção e ninguém sabe ao certo o que aconteceu e os motivos que levaram a este ocorrido. Esta extinção misteriosa não foi algo que aconteceu rapidamente, tanto que em 2001, ainda podemos ver espécies como espinossauros, ceratossauros, braquiosauros e diversos outros animais vivendo aparentemente tranquilas. Então, foi algo gradativo, ou seja, que durou alguns anos. Mas eu tenho duas teorias. A primeira teoria diz que os dinossauros introduzidos na ilha, tanto as duas espécies de carnívoros como as de herbívoros, acarretaram na extinção em massa de dinossauros que já viviam na ilha anteriormente, por causa da disputa de território ou até por causa das comidas. Esta teoria é enfatizada por diversos paleontólogos, que afirmam que possivelmente foi este o motivo principal de muitos dinossauros desaparecerem no decorrer dos anos. A segunda teoria diz que uma doença chamada de DX, causada por uma proteína proveniente do bode e de cabras, descrita no livro do Mundo Perdido, pode ter sido a grande causadora deste grande massacre. Esta doença originalmente causa a morte do seu hospedeiro periodicamente, sendo altamente contagiosa. Então, se um dinossauro carnívoro mordesse outro dinossauro, ela poderia ser passada adiante. Assim como um herbívoro, que acaba salivando em alguma planta e posteriormente outro dinossauro vá comê-la. Este mesmo dinossauro também é afetado. Caso também alguma fêmea ou macho desejar alimentar os seus filhotes, estes mesmos animaizinhos podem ser infectados pela doença. Estas são as duas teorias mais aceitáveis que rondenham o mistério da grande extinção na Ilha Sorna. Fato é que ninguém sabe ao certo o que aconteceu e os dinossauros que sobreviveram a estes acontecimentos foram levados para a Ilha Nublar, pela empresa Masrani, que agora é detentora da Engen. Eles tinham medo que as outras empresas roubassem ou até caçassem os dinossauros remanescentes da Ilha Sorna. Por isso, foram levados para a Ilha Nublar. Estes animais que foram levados para a Ilha Nublar acabaram fazendo parte da abertura do Mundo dos Dinossauros, Jurassic World, visto no primeiro filme em 2015. É claro que todas essas informações não são 100% precisas, já que muitos arquivos sobre a Sorna pararam de serem feitos depois da destruição total do Jurassic World. Aparentemente, os dinossauros que conseguiram ficarem vivos até meados de 2012 foram completamente retirados da Ilha. Infelizmente, não temos certeza de quais espécies conseguiram sobreviver de fato. Para isso, devemos olhar para o mosaico visto em Jurassic World em 2015. Mas, infelizmente, ainda assim, não temos informação completa de todos os dinossauros que foram salvos. Independente se for por doenças ou disputas, fato é que a Masrani, de certa forma, conseguiu salvar os dinossauros que já estavam condenados por esses fatores. Principalmente até pelo motivo de exploração dos diversos dinossauros que estavam sobrevivendo por causa desses incidentes. Como visto ainda em Mundo Perdido, algumas empresas poderiam tirar proveito destes animais e até levá-los para o continente. Então, devemos agradecer ao Masrani por ajudá-los. Obviamente, eu não concordo em transformar esses animais em atrações. Mas entre a morte e exploração, eu prefiro a preservação. Beleza, Russell! O que aconteceu com a ilha, então? Qual o fim que se levou? Atualmente, a ilha não contém dinossauros e está completamente abandonada, além de restrita. Este é o último registro oficial até do próprio Departamento de Proteção aos Dinossauros. Então, tudo indica que, infelizmente, não veremos mais a Ilha Sorna no futuro da franquia. Aparentemente, eles abandonaram de fato. Pelo menos, é o que os registros dizem. Não sou eu que estou afirmando. Os últimos dinossauros atualmente se encontram no continente por causa dos acontecimentos de Fallen Kindle. E agora, resta apenas aguardar o que iremos encontrar em Jurassic World 3, com as novas empresas criando novos dinossauros. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E, principalmente, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O seu like é bastante importante para a gente continuar esta épica série. E também, não se esqueça de deixar nos comentários qual foi o motivo principal que acarretou na extinção da Ilha Sorna. E também, não se esqueça de falar o que você espera do próximo filme. Deixe aí nos comentários, beleza? Que eu vou ler e interagir com vocês. Muito obrigado e... Valeu, foi! E aí E aí E aí E aí E aí